Você é minha gatinha E eu sou o seu gatão Pois quando eu te conheci Fiquei cheio de emoção Quando eu me aproximei E peguei na sua mão Confesso que por um instante Quase parou meu coração Confesso que por um instante Quase parou meu coração O seu andar é macio Igual lã de algodão Quero ser pra toda vida O seu estimado gatão Eu não suporto um só momento Ficar sem você gatinha O que eu quero meu amor É que você seja somente minha O que eu quero meu amor É que você seja somente minha Então você sendo só minha Eu sei muito feliz E eu terei para sempre A gatinha que eu sempre quis E com meados de amor Vamos muito se amar E trazer muitos gatinhos Para enfeitar o nosso lar E trazer muitos gatinhos Para enfeitar o nosso lar Venha para os meus braços Ó minha gatinha Porque afinal Afinal eu sou o seu gatão E vamos viver a vida Amando loucamente Ok? Oh minha gatinha Não precisa miar triste não Eu sou o seu gatão Estou apaixonado por você Você sabe que eu sou o seu gatão Certinho? Então venha para os meus braços Minha gatinha Venha 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 É isso aí minha gatinha Somos dois gatos apaixonados Minha gatinha 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 Minha gatinha